O que é o amor? Hoje, não tenho a menor dúvida de que o amor move massas, de que por amor se morre, por amor se mata, por amor se cometem as maiores loucuras. Mas há em mim uma questão que sempre me deixou muito desconfortável com o amor. Mas afinal de contas, onde é que moram as borboletas de que tantos falam? Pois bem, uma máquina de ressonância magnética funcional e um grupo de pessoas loucamente apaixonadas. Foi tudo quanto os neurocientistas precisaram para responder a esta questão. Na verdade, quando pessoas loucamente apaixonadas olham a fotografia da pessoa amada e a atividade do seu cérebro é avaliada, verificam-se que duas grandes áreas do nosso cérebro são ativadas. Por um lado, temos o estriado, uma área dopaminérgica do nosso cérebro. A dopamina é essa substância que inunda o nosso cérebro sempre que de prazer se trata e que nos faz resfastelar numa completa sensação de bem-estar. E, por outro lado, temos a ínsula, uma área que, atribuindo um valor positivo a tudo aquilo que nos é prazeroso, acaba por fomentar a repetição desse comportamento, sendo assim um elemento fundamental de todos os circuitos cerebrais essenciais à sobrevivência. Mas vocês perguntam-se, e perguntam-se bem, mas afinal de contas é única e exclusivamente de prazer que o amor vive? E eu digo-vos, definitivamente não. E eu também não vinha aqui desfazer todo o mistério do amor de uma forma tão leviana. Na verdade, quando essas mesmas pessoas são mostradas, alternadamente, fotografias da pessoa amada e imagens de caráter pornográfico, verifica-se que ambos os estímulos são responsáveis por desencadear um aumento da atividade no estriado. No entanto, só a fotografia da pessoa amada desencadeia um aumento da atividade na ínsula. Assim sendo, se o estriado é o grande responsável pelo drive inicial, pelo ardor da paixão, é na ínsula que todo o amor se gera e toma corpo. Mais do que um sentimento para os neurocientistas, o amor é uma motivação para a sobrevivência. Camões, pessoa, todos eles falharam na sua definição. Mas numa coisa eles estavam certos. Precisamos de amor para viver, como mediar para respirar. E agora, para terminar, deixo-vos como um conselho. Amantes arrependidos, certamente que também os há como eu, nesta sala. Mas digo-vos uma coisa, a primavera está a chegar, mesmo que tímida. E porque tudo é espontâneo, tudo é natural e tudo está aqui, alguns bem dentro do vosso cérebro, deixem as vossas ínsulas palpitar. Muito obrigado. 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 Obrigado.